Uma embarcação que levava material de construção para Fernando de Noronha, que sempre fazia esse trajeto, saiu do porto do Recife e sumiu do radar ali na altura de Cabedelo, na Paraíba. Então, naufragou. E aí, quatro tripulantes foram resgatados, quatro ainda permanecem desaparecidos. A gente tem Rafaela Pimentel, não tem? Com as buscas que estão acontecendo. Solta aí. O navio cargueiro de pequeno porte, Thais 4, saiu do porto do Recife pouco depois das duas da tarde, da última terça-feira, levando 100 toneladas de materiais de construção e um carro. Este vídeo mostra a saída da embarcação do porto do Recife. Este outro vídeo mostra o Thais enfrentando um marrevolto durante o percurso. A embarcação deveria ter chegado a Fernando de Noronha ontem, às seis da manhã, mas às quatro e meia da manhã, a tripulação perdeu contato com o continente. De acordo com a Marinha, o naufrágio aconteceu a 111 quilômetros de Cabedelo, na Paraíba. Dos oito tripulantes a bordo, quatro foram resgatados ontem e estão bem. Outros quatro continuam desaparecidos. Os sobreviventes foram trazidos neste navio mercante para o Recife e chegaram hoje de manhã. A Marinha informou que as buscas pelos desaparecidos estão sendo feitas por dois navios patrulheiros e uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Bom, tentamos a manhã toda, entramos em contato com a Capitania dos Portos e com a Marinha. A Marinha mandou uma nota para a gente, informando que na manhã desta quinta-feira, o navio mercante Nazenin atracou no Porto do Recife, conduzindo esses quatro aí que a gente está mostrando para você. Os náufragos resgatados também, essa é a informação, estão em bom estado de saúde e já foram encaminhados para uma avaliação médica, tá? Em complemento ao meio aéreo anteriormente empregado e tal, a Força Aérea Brasileira designou uma segunda aeronave para poder fazer as buscas lá no local desde ontem à noite. E aí abriu-se também um inquérito para apurar as causas e as circunstâncias do ocorrido. O Porto do Recife, ele se pronunciou dizendo que a embarcação está totalmente legalizada e que estava respeitando o peso.